No meu nordeste E a terra fete, fete liso os animais É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais E manhazinhas seguem juntos pro roçado Leva o semente e a enxada na mão Prepara a terra, cava a planta, a noite chega E a chuva volta pra doar a plantação É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais No meu nordeste quando chove é uma beleza A natureza amplia a vida e tudo é paz A natureza amplia a noite toda é amor demais E a terra fete, fete liso os animais É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais É a chuva caindo e a noite toda é amor demais E manhazinhas seguem juntos pro roçado Leva o semente e a enxada na mão Prepara a terra, cava a planta, a noite chega E a chuva volta pra doar a plantação É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais É a chuva caindo e as goteiras pingando Casais se abraçando e a noite toda é amor demais Casais se abraçando e as goteiras pingando Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo ser atleta Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo ser atleta Uma vezinha por dia até que é normal Mas desse jeito que você quer não vai dar De hora em hora você dizem cá meu bem Não se dá conta que eu preciso malhar De hora em hora você dizem cá meu bem Não se dá conta que eu preciso malhar Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo ser atleta Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo ser atleta Meus braços finos tão parecendo palitos Fiz mais de vinte buracos no cinturão Toma de verte tremendo igual pra mim de cara� Toma de verte tremendo igual pra mim de cara Toma de verte tremendo igual pra mim de cara Feinha por dia até que eu preciso malhar Pra ser atleta Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Uma vezinha por dia até que é normal Mas desse jeito que você quer não vai dar De hora em hora você diz vem cá meu bem Não se dá conta que eu preciso malhar De hora em hora você diz vem cá meu bem Não se dá conta que eu preciso malhar Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Meus braços finos tão parecendo palitos Fiz mais de vinte buracos no cinturão Tomar de verde tremendo igual um calão Está difícil eu me tornar um campeão Tomar de verde tremendo igual um calão Está difícil eu me tornar um campeão Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Oi Laura me deleta, Oi Laura me deleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Larga do meu pé, eu tô querendo é ser atleta Eu arranjei por internet uma paquera Só com a foto eu fiquei impressionado Pus o retrato que ela botou na telinha Foi de uma linda Miss Brasil do passado Me apaixonei, fui conhecer a família Tomei o sujo, saí de lá assombrado Oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio Oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio A tal paquera, ruiva, zambete, zaroia De macaquete só falava palavrão A mãe de russa dançando tal de kuduro Dando tragados com o charuto na mão De mini saia desprovida de calcinha E o pai gago mal horrorado e mangão Oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio Oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio Eu arranjei por internet uma paquera Só com a foto eu fiquei impressionado Pois o retrato que ela botou na telinha Foi de uma linda Miss Brasil do passado Me apaixonei, oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio A tal paquera, ruiva, zambete, zaroia De macaquete só falava palavrão A mãe de russa dançando tal de kuduro Dando tragados com o charuto na mão De mini saia desprovida de calcinha E o pai gago mal horrorado e mangão Oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio Oh povo feio, oh povo feio Só um cabra muito louco vai entrar naquele meio Música A filha do seu Cazuza é um doce menina É do pé de um outro fina, uma lata de mulher Linda por dentro e por fora, rindo, transmite alegria E espera chegar o dia que ela diga que ele quer Bonita e boa e querido meu coração É o que tô procurando pra deitar no meu colchão Porém a filha de Tota é ignorância cura Se é isto que não presta para exibir a figura Põe peito e silicone, põe tudo a dita na jura Na cabeça é só titica e no geral é só teura Fica pra tu, Zé, não dá pra mim Tem que ser um mente burro pra querer mulher assim Fica pra tu, Zé, não dá pra mim Tem que ser um mente burro pra querer mulher assim A filha do seu Cazuza é um doce menina É do pé de um outro fina, uma lata de mulher Linda por dentro e por fora, rindo, transmite alegria E espera chegar o dia que ela diga que ele quer Bonita e boa e querido meu coração É o que tô procurando pra deitar no meu colchão Bonita e boa e querido meu coração É o que tô procurando pra deitar no meu colchão Porém a filha de Tota é ignorância cura Se é isto que não presta para exibir a figura Põe peito e silicone, põe tudo a dita na jura Na cabeça é só titica e no geral é só teura Fica pra tu, Zé, não dá pra mim Tem que ser um mente burro pra querer mulher assim Fica pra tu, Zé, não dá pra mim Tem que ser um mente burro pra querer mulher assim Oh, doutor Roberto Pinto Eis aí um dos melhores sanfoneiros do Brasil Severino de esperança Severino de esperança, o sanfoneiro Nosso povo de Pio lhe apelidou No nordeste todo Severino é Pio Mas o Pio com isso até se acostumou Contratar para tocar na pirâmide Sua amada socorra se lhe falou Oh, Xipio, pega logo essa sanfona Oh, Xipio, que a moçada quer dançar Oh, Xipio, o povo tá te esperando Oh, Xipio, desempaca e vai tocar Oh, Xipio, pega logo essa sanfona Oh, Xipio, que a moçada quer dançar Oh, Xipio, o povo tá te esperando Oh, Xipio, desempaca e vai tocar Mas o Pio fingia não está ouvindo De repente tornou-se uma multidão Esperando o Pio mostrar a sua arte Começaram a cantar esse refrão Esperando o Pio mostrar a sua arte Começaram a cantar esse refrão Oh, Xipio, pega logo essa sanfona Oh, Xipio, que a moçada quer dançar Oh, Xipio, o povo tá te esperando Oh, Xipio, desempaca e vai tocar 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 Oh, Xipio, que a moçada quer dançar Oh, Xipio, o povo tá te esperando Oh, Xipio, desempaca e vai tocar 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 Oh, Xipio, pega logo essa sanfona Ô, civil, e a moçada quer dançar Ô, civil, o povo tá te esperando Ô, civil, desempaca e vai tocar Quando chega a invernada no campo A passarada começa a gojear No poleiro o galo canta O campone se levanta e o seu café vai tomar Dá de garra, dá enxada, esperando a invernada A terra vai preparar Dá de garra, dá enxada, esperando a invernada A terra vai preparar Quando chove lá na roça tem factura pra guardar Mas se o ano é de seca o camponês vai se mudar Camponês não quer esmola nem aceita compaixão Ele só quer garantia pra cuidar da plantação Ele só quer garantia pra cuidar da plantação Quer semente pra plantar, quer água pra irrigação Quer ter a dispensa cheia e a panela no fogão Quer escola para os filhos, tem uma boa educação Quer saúde pra família sem sair do seu torrão Quer escola para os filhos, tem uma boa educação Quer saúde pra família sem sair do seu torrão Quando chega a invernada no campo A passarada começa a gojear No poleio o galo canta, o camponês se levanta E o seu café vai tomar Dá de garra, dá enxada, esperando a invernada A terra vai preparar Dá de garra, dá enxada, esperando a invernada A terra vai preparar Quando chove lá na roça tem fatura pra guardar Mas quando é de seca o camponês vai se mudar O camponês não quer esmola nem aceita compaixão Ele só quer garantia pra cuidar da plantação O camponês não quer esmola nem aceita compaixão Ele só quer garantia pra cuidar da plantação Quer semente pra plantar, quer água pra irrigação Quer ter a dispensa cheia e a panela no fogão Quer escola para os filhos, tem uma boa educação Quer saúde pra família sem sair do seu torrão Quer escola para os filhos, tem uma boa educação Quer saúde pra família sem sair do seu torrão Quer saúde pra família sem sair do seu torrão Quer saúde pra família sem sair do seu torrão Em quatorze de novembro de quarenta e oito Veio o mundo sertanejo, filho de agricultor Criado, limpando o mato, porém a noite estudando Por noção dezesseis anos, violeiro e cantador Criado, limpando o mato, porém a noite estudando Por noção dezesseis anos, violeiro e cantador É de Olíma o grande, radialista, cordalista E por roseiro, violeiro e repentista É de Olíma o grande, radialista, cordalista E por roseiro, violeiro e repentista Bom pai, bom filho, bom amigo, bom irmão Profissional, honesto, homem de bom coração Nasceu empate, mas Campino adotou O Tião mereceu o título de cidadão que ganhou Nasceu empate, mas Campino adotou O Tião mereceu o título de cidadão que ganhou É de Olíma o grande, radialista, cordalista E por roseiro, violeiro e repentista É de Olíma o grande, radialista, cordalista E por roseiro, violeiro e repentista Em 14 de novembro de 48 Veio o mundo sertanejo, filho de agricultor Criado limpando o mato, porém a noite estudando Por noção dezesseis anos, violeiro e cantador Criado limpando o mato, porém a noite estudando Por noção dezesseis anos, violeiro e cantador É de Olíma o grande, radialista, cordalista E por roseiro, violeiro e repentista É de Olíma o grande, radialista, cordalista É de Olíma o grande, radialista e por roseiro, violeiro e repentista É de Olíma o grande, radialista, cordalista E por roseiro, violeiro e cantadorista É de Olíma o grande, radialista, cordalista, 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 cordalista e portalista A minha mãe apaixonou-se por meu pai Em pouco tempo a barrigada ela cresceu O meu pai era cônico de televisão Dessa paixão um cônicozinho nasceu O meu pai era cônico de televisão Dessa paixão um cônicozinho nasceu Eu sou um cônicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cônicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu vou subir no pau, seja o que Deus quiser Vou repetir piadas e esfarçado de mulher Eu quero é ser famoso e vou dar o meu jeitinho Será como o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cônicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cônicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu vou subir no pau, seja o que Deus quiser Vou repetir piadas e esfarçado de mulher Eu quero é ser famoso e vou dar o meu jeitinho Será como o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cônicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cônicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Meu nome ainda é pequenininho Seu Chico tomou caché, saiu pra tirar a prova Encontrou a periguete, ele falou dessa forma Coroa que toma droga, tá voltando cala cova Falo com todo respeito, mas pra quem tá do seu jeito O remédio é mulher nova Falo com todo respeito, mas pra quem tá desse jeito O remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova Sem debocha o preconceito, mas pra quem tá desse jeito O remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova Sem debocha o preconceito, para quem tá desse jeito O remédio é mulher nova Não tem ovo de cotona, cantoaba ou mocotó Cimento de melanciamento, viva de mocó Uma curva cai afora, porque nada disso aprova Para quem apaga o facho, quer voltar Se cabra macho, o remédio é mulher nova Para quem apaga o facho, quer voltar Se cabra macho, o remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova sem debocha O preconceito, mas pra quem tá desse jeito O remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova sem debocha O preconceito, para quem tá desse jeito O remédio é mulher nova Nessa música vai o meu abraço Para Chico Souza e Manuel Simonini, lá no Rio de Janeiro Seu Chico tomou cachete, saiu pra tirar a prova Encontrou a periguete, ele falou dessa forma Uma coroa que toma droga, tá botando pela prova Falo com todo respeito, mas pra quem tá do seu jeito O remédio é mulher nova Falo com todo respeito, mas pra quem tá desse jeito O remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova sem debocha O preconceito, mas pra quem tá desse jeito O remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova sem debocha O preconceito, para quem tá desse jeito O remédio é mulher nova Não tem ovo de codona, canto água ou mocotó Cimento de melancia, mento viva de mocó E macumba caia fora, porque nada disso a prova Para quem apaga o facho, quer voltar Se cabra macho, o remédio é mulher nova Para quem apaga o facho, quer voltar É mulher nova seu Chico, é mulher nova sem debocha O preconceito, mas pra quem tá desse jeito O remédio é mulher nova É mulher nova seu Chico, é mulher nova sem debocha O preconceito, para quem tá desse jeito O remédio é mulher nova Conheci a Carolina muito linda Pobre menina, embarcou no barco errado Isso acontece a filha desobediente Que vai na onda de papo de namorado Isso acontece a filha desobediente Que vai na onda de papo de namorado Os Tiguaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé Os Tiguaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé Não ouve pai, não ouve pai, não ouve pai Não ouve pai, não ouve mãe, não tem conceito Não ouve pai, não ouve mãe, não tem conceito É só no zap, paquera pra todo lado Deixou o estudo e da família se separa Só quebra a cara e eis aí o resultado Os Tiguaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé Os Tiguaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé Conhecia Carolina, muito linda Pobre menina, embarcou no barco errado Isso acontece a filha desobediente Que vai na onda de papo de namorado Isso acontece a filha desobediente Que vai na onda de papo de namorado Busca o Guaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé É isso Tiguaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé Não ouve pai, não ouve mãe, não tem conceito É só no zap, paquera pra todo lado Deixou o estudo e da família se separa Só quebra a cara e eis aí o resultado Busca o Guaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé Busca o Guaru, roupinha ralé Chinelo quebrado no dedo ou tudo no pé De manhãzinha quando o sol vem clareando Eu me levanto, pego a rede e vou pescar Eu agradeço ao criador da natureza Pela beleza que se vê na beira-mar E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração É cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração Pra desistar o que me vem na teia Eu dou um lance, puxo a rede cheia Mas de repente solto as bichinhas Eu não vou comer sardinha, se na praia tem sereia Mas de repente solto as bichinhas Eu não vou comer sardinha, se na praia tem sereia E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração E manhãzinha, quando o sol vem clareando Eu me levanto, pego a rede, vou pescar Eu agradeço ao criador da natureza Pela beleza que se vê na beira-mar E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração Cadê se estar o game, vem na teia Eu dou o lance, puxo a rede cheia Mas derretendo, solto as bichinhas Eu não vou comer sardinha, se na praia tem sereia Mas derretendo, solto as bichinhas Eu não vou comer sardinha, se na praia tem sereia E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração E a cada monumento, que saúde, que talento Na passarela de areia, fazendo exibição Turista se empolga, vai na onda, se afoga E haja coração Turista se empolga, vai na onda, se afoga Eu sou caminhoneiro, viajo o Brasil inteiro Com Deus dentro do meu coração Conserva a esperança, ganha o pão das crianças Curtindo a saudade, a solidão Tem dia pra sair, tem dia pra chegar Sigo o destino, sem saber se vou voltar É chuva, é som, poeira, buraqueira e violência É sofrer que faz dó, é muito duro pra com pouca recompensa É sofrer que faz dó, é muito duro pra com pouca recompensa Tem dia pra sair, tem dia pra chegar Sigo o destino, sem saber se vou voltar Eu sou caminhoneiro, viajo o Brasil inteiro Eu sou caminhoneiro, viajo o Brasil inteiro Crianças, curtindo a saudade, a solidão Tem dia pra sair, tem dia pra chegar Sigo o destino, sem saber se vou voltar Tem dia pra sair, tem dia pra chegar Sigo o destino, sem saber se vou voltar É chuva, é som, poeira, buraqueira e violência É sofrer que faz dó, é muito duro pra tão pouca recompensa É sofrer que faz dó, é muito duro pra tão pouca recompensa Tem dia pra sair, tem dia pra chegar Sigo o destino sem saber se vou voltar Tem dia pra sair, tem dia pra chegar Sigo o destino sem saber se vou voltar Mariazinha se feia apaixonada Enrolando para ser seu companheiro Eu fui na onda e tô todo endividado Com os cartões estourados, sem mulher e sem dinheiro Passou o rapa no que eu tinha em minhas contas Me colocou duas pontas e surgiu pro zanfoneiro Passou o rapa no que eu tinha em minhas contas Me colocou duas pontas e surgiu pro zanfoneiro Mas vou pegá-la com um cipó de urtiga Dá-lhe uma surra naquele gol traseiro Só quero ver a cara daquela danada Quando eu deixo ela amarrada sentada no forneio Só quero ver a cara daquela danada Quando eu deixo ela amarrada sentada no forneio Aí eu lhe pergunto, foi bom levar o meu Agora você paga o milho que a porta comeu Aí eu lhe pergunto, foi bom levar o meu Agora você paga o milho que a porta comeu Areiazinha se fez de apaixonada Me enrolando para ser seu companheiro Eu fui na onda e tô todo endividado Com os cartões estourados, sem mulher e sem dinheiro Passou o rapa no que eu tinha em minhas contas Me colocou duas pontas e fugiu pro zanfoneiro Passou o rapa no que eu tinha em minhas contas Me colocou duas pontas e fugiu pro zanfoneiro Mas vou pegá-la com um cipó de urtiga Dá-lhe uma surra naquele gol traseiro Só quero ver a cara daquela danada Quando eu deixo ela amarrada sentada no forneio Só quero ver a cara daquela danada Quando eu deixo ela amarrada sentada no forneio Aí eu lhe pergunto, foi bom levar o meu Agora você paga o milho que a porta comeu Aí eu lhe pergunto, foi bom levar o meu Agora você paga o milho que a porta comeu Agora você paga o milho que a porta comeu Não desligue quando eu liga pra você Nem me peça pra tentar te esquecer O que sinto dentro do meu coração É amor, é sua falta, é solidão O que sinto dentro do meu coração É amor, é sua falta, é solidão Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Foi pouco tempo de momentos não felizes Mas ficaram as raízes que não dá pra arrancar E no meu peito vão continuar crescendo Mesmo você não querendo Eu não deixo de te amar Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Deixar de te amar é ruim Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Foi pouco tempo de momento Foi pouco tempo de momentos não felizes Mas ficaram as raízes que não dá pra arrancar E no meu peito vão continuar crescendo Mesmo você não querendo Mesmo você não querendo Eu não deixo de te amar Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Deixar de te amar é ruim Viver sem você é ruim Tentar te esquecer é ruim É ruim eu tentar te esquecer Música Olhar em volta e virar natureza Contemplar essa beleza só traz paz e amor O sol de ouro e a lua de prata E os cabeceiras vão se cascata O mar, o vento, a fauna e a flora São sinais que Deus existe pra vir, não demora O mar, o vento, a fauna e a flora São sinais que Deus existe pra vir, não demora Não sei porque há tanta violência O crime não compensa, o mal só destrói A vida é bela, acabei com isso E vamos, coloca Cristo bem dentro de nós A vida é bela, acabei com isso E vamos, coloca Cristo bem dentro de nós Analisando o animal selvagem Só tira vantagem pra sobreviver E só ataca quando sente fome Enquanto isso o homem pere por prazer O bicho bruto não finge nem trai Nem provoca guerra falando de paz O bicho bruto não finge nem trai Nem provoca guerra falando de paz Não sei porque há tanta violência O crime não compensa, o mal só destrói A vida é bela, acabei com isso E vamos, coloca Cristo bem dentro de nós A vida é bela, acabei com isso E vamos, coloca Cristo bem dentro de nós Analisando o animal selvagem Só tira vantagem pra sobreviver E só ataca quando sente fome Enquanto isso o homem pere por prazer O bicho bruto não finge nem trai Nem provoca guerra falando de paz O bicho bruto não finge nem trai Nem provoca guerra falando de paz Não sei porque há tanta violência O crime não compensa, o mal só destrói A vida é bela, acabei com isso E vamos, coloca Cristo bem dentro de nós A vida é bela, acabei com isso E vamos, coloca Cristo bem dentro de nós